O Caio é brabo e tá pronto pra soltar O que em geral já tá querendo escutar Ele tá colorim, pivete com o manto do mengão Dois de esquina, sobrancelha, semblante de criminoso Que me bota, bota, que fode gostoso Que me bota, bota, que fode gostoso Abusadão, cara fechada, posturado gostoso Abusadão, cara fechada, DJ Kai é gostoso Que me bota, bota, que fode gostoso Que me bota, bota, eu te boto, eu te boto Abusadão, cara fechada, ele é gostoso Abusadão, cara fechada, muito gostoso Mirou no branquinho neve, acertou meu coração Tá lindo, vida, e eu tô cheia de tesão Tá lindo, vida, e eu tô cheia de tesão Bota, bota, bota firme, com talento e com pressão Empurra, vai, tudo no meu bucetão Empurra, vai, tudo no meu bucetão Empurra, 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 vai, tudo no meu bucetão DJ Caio, empurra, vai, tudo no meu bucetão A fia tá gostosinho, fia tá gostosinho Ticim, rola, põe, bate A fia tá gostosinho, fia tá gostosinho A fia tá gostosinho, fia tá gostosinho A fia tá gostosinho, fia tá gostosinho Ticim, rola, põe, bate A fia tá gostosinho, bate